Olá, você está no Barba Ruiva Quiz. Hoje o desafio é acertar de quais países estão localizados alguns dos animais mais interessantes e exóticos do mundo. Serão 20 animais diferentes e cada acerto vale 1 ponto. Anote seus pontos e me conte nos comentários o seu resultado ao final do vídeo. Boa sorte e vamos lá! Número 1. Vamos começar com uma bem fácil. De qual país é o koala? É da Tailândia, Austrália ou Finlândia? O koala é um mamífero marsupial nativo da Austrália. E este é o mapa da sua distribuição geográfica. Destacado em vermelho, ele é encontrado em áreas costeiras do leste e sul do continente. 2. Lemuridical da Nelada Madagascar, Austrália ou Nova Zelândia? Se você disse Madagascar, acertou! Esse exótico lemur é encontrado exclusivamente nessa ilha. Sua distribuição geográfica é essa região mais ao sul da ilha destacado em vermelho. 3. De onde é a raposa feneco? Da Argélia, Japão ou Estados Unidos? Resposta, Argélia. Essa raposinha é nativa do deserto do Saara e é o menor canídeo do mundo. Pode ser encontrado em todos os países que englobam essa região em vermelho. 4. Macaco narigudo Mongólia, Indonésia ou Bolívia? Resposta, Indonésia. Uma curiosidade é que esse nariz saliente é presente apenas nos machos. Essa espécie se encontra unicamente na ilha de Bornell, no sudeste asiático. A ilha é dividida em três países, sendo mais de 70% do território da Indonésia. 5. Diabo espinhoso Estados Unidos, Marrocos ou Austrália? Esse pequeno réptil, que não atrapassa os 20 cm de comprimento, é encontrado apenas na Austrália. E sua dieta consiste somente em formigas, chegando a comer mais de 10 mil destes insetos por dia. Sua distribuição geográfica, representada em vermelho, é boa parte da região oeste e central do país. 6. Antasiática Mongólia, Rússia ou Malásia? Resposta, Malásia. A Antasiática ou Antamalaia é a única espécie de anta nativa do sudeste asiático. É um pouco maior que a nossa anta brasileira e tem essa coloração preto e branco única. E é uma das quatro espécies de antas que existem no mundo. Sua distribuição geográfica, marcada em vermelho, são pequenas áreas que vêm diminuindo ainda mais devido à expansão da agricultura, o que contribui para a espécie estar ameaçada da extinção. 7. Urso de óculos Perú, Rússia ou Canadá? Resposta, Peru. Essa é a única espécie de urso nativa da América do Sul. Ele não é visto aqui no Brasil, sendo presente na área da Cordilheira dos Andes, nessa região em vermelho, que vai desde a Bolívia à Venezuela. Número 8. Cegonha-bico-de-sapato Zâmbia, Panamá ou Austrália? Resposta, Zâmbia. Ela é uma ave bem grande que pode chegar a 1,40m de altura e 2,60m de envergadura das asas. Vive em regiões pantanosas do continente africano, entre Sudão e Zâmbia, conforme mostrado no mapa destacado em vermelho. 9. Langur dourado Brasil, Índia ou Guatemala? Resposta, Índia. Essa espécie de macacos são extremamente difíceis de serem observados na natureza, e estão ameaçados de extinção. Sua distribuição geográfica, representada em vermelho, mostra o quão restrita é esse animal, vivendo apenas nessa pequena região entre a Índia e o Butão. 10. Okapi. Nigéria, Índia ou República Democrática do Congo? Resposta, República Democrática do Congo. Esse lindo mamífero com as pernas traseiras de zebra é da família da girafa. O Okapi e a girafa são os únicos membros vivos da família Girafidae. Aqui no mapa, em amarelo, representa o país, em vermelho, o local de sua distribuição geográfica atual. 11. Lemurice faca de coquerel. Etiópia, Madagascar ou Austrália? Assim como todas as espécies de lêmures conhecidas, ele é endêmico da ilha de Madagascar na África. Talvez você se lembre dele como Zubumafu da programação de TV infantil na TV Cultura. Infelizmente, é uma espécie em perigo crítico de extinção. Sua distribuição geográfica é essa zona em vermelho no mapa. 12. Gavião real. Estados Unidos, Nigéria ou Brasil? Resposta, Brasil. Essa é uma das maiores espécies de águias do mundo, inclusive maior que a icônica águia americana, símbolo dos Estados Unidos. Ela está localizada nessa região em vermelho, que é predominantemente no Brasil, mas também em boa parte da América do Sul e América Central, até o México. 13. Panda vermelho. China, Rússia ou Canadá? Esse pequeno mamífero é nativo do sul da China. Apesar do nome sugestivo, ele não é um urso e, apesar da aparência, ele não é uma raposa nem um guaxinim. Ele é o único da sua espécie e faz parte do gênero Ailurus. Sua distribuição geográfica, em vermelho no mapa, abrange principalmente a China, mas também países localizados no Himalaia. 14. Marta de Niu Jiri. Ela é da Índia, Estados Unidos ou Áustria? Essa espécie de Marta é endêmica da Índia, infelizmente está ameaçada de extinção, com uma população de cerca de mil indivíduos. Para você ter uma ideia, sua distribuição geográfica é apenas essa pequena região do sul da Índia, destacada em vermelho no mapa. 15. Aranha Golias. Ela é da Austrália, Venezuela ou Madagascar? Resposta, Venezuela. Quando você pensa em aranha gigante, logo vem à mente a Austrália, mas essa espécie é sul-americana, endêmica da floresta amazônica. É considerado o maior aracnídeo do mundo em massa corporal. Está presente nesta região da América do Sul, destacada em vermelho, que compreende parte da floresta amazônica. Estamos próximos do final deste quiz. Espero que você esteja se saindo muito bem. Agora vamos ao 16. Toupeira Nariz de Estrela. Ela é de Moçambique, Canadá ou Austrália? Resposta, Canadá. Essa pequena toupeira é facilmente identificável pelo seu icônico focinho, que é usado como órgão tátil com receptores sensoriais, já que é funcionalmente cega. É encontrada em áreas baixas e úmidas da América do Norte, nesta área destacada no mapa entre o Canadá e os Estados Unidos. 17. Cervo de Topete China, África do Sul ou Finlândia? Essa pequena espécie de cervo é caracterizada por um tufo de pelos na testa, porém o que mais chama atenção são os seus caninos proeminentes, que parece até ser uma montagem. No entanto, ele existe. Ele vive em uma ampla região da China e nordeste de Mianmar. 18. Piche Ciego Menor Madagascar, Etiópia ou Argentina? Resposta, Argentina. Trata-se do menor tatu e um dos mamíferos mais raros do mundo, sendo encontrado no subterrâneo das planícies da Argentina, nessa região destacada em vermelho. 19. Ornitorrinco Ele é de Madagascar, Austrália ou Estados Unidos? Resposta, Austrália. Esse animal fascinante possui bico de pato, cauda de castor e patas de lontra. Ele é uma das únicas espécies de mamíferos que botam ovos e também é considerado um dos poucos mamíferos venenosos do mundo. A distribuição deste animal é limitada a regiões costeiras do leste e sul da Austrália, bem como na ilha de Tasmânia, que é parte da própria Austrália. 20. Dragão de Komodo Tailândia, Indonésia ou Austrália? Esse lagarto gigante é a maior espécie de lagarto conhecida, chegando a atingir 3 metros de comprimento e 160 quilos. Ele vive apenas na ilha de Komodo, que fica na Indonésia. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Me conte agora o seu resultado e também de onde você está falando. Se inscreva no canal e curta esse vídeo. E fique agora com a sugestão de próximos vídeos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí